E agora é a Larinha, gente. Gente, ai que emoção! Isso não é uma pizza, entendeu? Acho que gostou de mim. Bom dia, criançada! Oi, meu bem. Larinha já foi pra escola, nem filmei nada. Quer uma correria? Agora o Lian quer me mostrar alguma coisa? Mas eu vou ter que ir lá na frente, porque chegou uma coisa do correio pra gente, Lian. Vamos lá ver o que quer? Vamos? O que você quer me mostrar? Bicho. Bicho? Ele fica caçando os bichos aqui no quintal. O Lian não pode tomar sol, né? E aí, ó, eu venho pra cá antes do solzinho começar a bater aqui. Agora, por exemplo, já tá batendo. O sol, né, filho? É. Ó, tá vendo ali na piscina? Já começou a aparecer. Essa árvore, ela tampa bastante, mas daqui a pouquinho ele vai estar vivão aqui dentro. Tem bicho... Ai, verdade! Um bichinho, gente! Deixa o bichinho aí, tadinho. Tá tudo bem. É um tatuzinho. Tá vendo? Eu chutei ele e ele virou uma bolinha. É o tatu bolinha. Ele se esconde, porque ele tá com medo da gente. Deixa ele, tá? Deixa ele viver. Vamos jogar ele nas pedrinhas, ó. Porque aqui ele tava de ponta cabeça e ele não tava conseguindo andar. Aí nas pedrinhas ele vai conseguir. Tá? Vamos lá que chegou, ó. Caminhão chegou. Vem, vem, vem. Olha o que chegou. Chegou a minha mesa de escritório. Claro que aqui no Brasil é igual lá na França, né? Ninguém monta móvel. Aí eu vou deixar aqui pro meu excelentíssimo marido montar pra mim, é claro. Olha a minha mesa que eu tô usando. Mas tá ótimo, gente. Tá na altura. Eu só tenho que ficar aqui, ó, de perna aberta, assim, pra conseguir fazer as coisas. Mas tá valendo, por enquanto. E essa é a vista que eu tenho, ó. A gente veio dar um passeio aqui no condomínio. E, gente, tem cada casa. Olha o tamanho dessa aqui. Peraí. Deixa eu virar pro lado de cá. Olha o tamanho dessa casa. Isso é uma mansão, de verdade. É muito grande. Tem sete carros na garagem dela. O, ó, né, Lian? O Lian, ele tá de repouso ainda. E ele não pode ficar no sol. Por exemplo, aqui, ó. Tô procurando os lugarzinhos que tem sombra. Pra ele não tomar sol. Mas nem de casa com ele. Ai, cansei. É muito difícil ficar. Porque ele não para. Ele não tem parada. Algumas horas se passaram. Já me troquei. E nós já estamos prontos para a apresentação das crianças na escola. Ih, gente, eu estou com... Peraí, já falo. Olha o meu coração apertado. Tudo bem aí, Lianzinho? Hein, fofinho? Meu fofinho tá com dor, gente. Um pai ajudando, colaborando. Calma, gente. Você acalma. Não é só isso. Não, não é só isso, não. Não tá legal. Não, não é só isso. Tá legal mesmo. A gente entra e já vem direto para as comidinhas. Mas eu estava morrendo de vontade de comer um salgado. Mas não tem. Tudo doce. Deve ter pegado a broa aqui, ó. Mas eu acabei pegando esse biscoitinho de... Acho que é polvilho. E aí? Cafezinho? Olha lá. E tem um biscoito ali. Ah, que legal. Olha isso. Tem um biscoito ali na porta. E é bem ali que a gente vai entrar para ver as apresentações. Ai, eu tô tão feliz. Gente, estou tentando entrar. Mas o pessoal... O pessoal não tá deixando. Eu sou uma das primeiras aqui na porta porque eu quero pegar um lugar estratégico, entendeu? Porque eu quero ver e eu quero mostrar para vocês, né? Vamos ver. Acho que vai liberar agora. Entramos. Ó, vou vir bem aqui no meio. Eu acho que aqui vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom, vai dar bom. Seguinte, estou muito feliz com o lugar que eu consegui. Eu cheguei aqui quatro horas da tarde. Eu tinha direito de ter um lugar assim privilegiado. Mas todos os lugares são privilegiados. Não tem lugar ruim, entendeu? Olha, o teatro vai ser inspirado lá na fantástica fábrica do chocolate. Tá vendo ela? Toda chiquetosa, toda feliz aqui. Acho que é professora. E como é que você tá se sentindo na primeira apresentação dos seus filhos na escola? Tranquilo? Eles são mais artistas do que... Eles são muito artistas, né? Acho que eles vão se dar super bem nessa apresentação. Mas o teu coração já... Ele não vai te ver não, gente. Você tá muito longe do palco. Se eu estivesse lá na frente, ele ia te ver. Aqui em cima ele não vai ver a gente, não. Mas eu fiquei aqui porque eu acho melhor para filmar. Se eu estivesse lá, eu ia filmar assim. Parece que estão batendo nos peizinhos lá, ó. Ai, 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 meu coração. Tô apagado com seus luzes. Ai, meu Deus! Ó, bem cheio. Tem uma Range Rover aqui fora. QMV8665 com a lanterna acesa. Range Rover. Tinha que ser ele. Aê, parabéns! Uhul! Ela tá dizendo que vai começar pelas crianças. Pelas petiquinhos, liancinhos. E depois a gente vai pegar o Liana, a putinha ali do lado. Ou seja... Ai, meu petiquinho. Agora... É... Because you are so dear E aí E aí E aí O tênis dele que combinou com a roupa olha que coisa mais linda isso esse macacão é muito lindo Oh meu amor. O palco assustou ele. É, com certeza. Se não, eles não iam parar de chorar. Será que a Dada vai vir agora? Será? Eu quero ver a Dada. Quero ver a Dada dançando. A Dada disse que ela é um esquilinho. Você gosta dos esquilos? Sabe para o quanto que trabalham essas professoras? O tempo inteiro ali, ó. Todas as coreografias, elas fazendo, ensinando. Começou. A Dada vai aparecer. A irmã vai aparecer. Já fez amizade com a fotógrafa, ganhou várias fotos. Altas fotos profissionais. Veja, ele dá o show dele na hora que ele quer, né? Olha lá. Olha o jeito. Ih, minha. Não para aqui. Que agora é a Larinha, gente. Gente, ai, que emoção. Ainda? É ela? Não, não é ela ainda não. Não é ela, não. Gente, eu não acho minha filha. Isso não parece um esquilo, não. Acho que agora é a Larinha, gente. Acho. Uma hora ela vai aparecer. A Dada é uma dança também. E ela disse que ela é uma esquilinha. Um esquilo. Será que existe esquila? Que burra! Uma outra. A gente conseguiu enganar ele com uma bolacha, porque ele não para, meu. Não para. Tenho esperança de que seja agora a Larinha. Vamos ver. Tô achando que ela vai encerrar o show. Não apareceu ainda? Vamos ver. O Leão vai sentar com as mães ali, ó. Que emoção disso? Gente, chegou a hora. Eu acho que é agora. Tô vendo uns esquilinhos ali. A Dada, a Dada, a Dada. Vai, papai. Você vê a Dada? Vem cá. Vem cá. Bom dia, Calamonita. Bom dia, Lalita. Vamos. Acordamos faz um tempinho. Já fiz exercício. Já fiz meu café. Agora eu vou ligar esse chuveiro pra Lara. Pera. Eu vou desligar a câmera, porque se não vão molhar minha câmera, vão molhar meu vestido. Pronto. Nós estamos nos preparando, quer dizer, só eu, né? Porque os dois estão brincando, como vocês podem ver. Pra ir em um lugar muito especial hoje. Muito especial. E depois a gente vai receber gente aqui em casa. Pra fazermos um churrasco na piscina. Talvez hoje eu entre nessa piscina. Eu pedi pro moço já deixar... Pera aí, tô tentando abrir aqui. Não abre a porta. Ô, menino! Ô! Nossa, as portas da Lara tão duras. Eu não consigo abrir. Ou seja, vocês conseguem ver que a água tá mexendo lá, ó? Eu pedi pro moço ligar o aquecimento. Pra dar uma quebrada no gelo. Porque, né? Ficou muitos dias desligado. E tava frio aqui em São Paulo. E hoje vai fazer 26... 26 a 28 graus. Então, talvez dê pra entrar. Vem, Lara. Olha isso. Larinha já tá no pão de queijo. Olha essa mesa que eles prepararam. Com frutinhas. Tem mini cachorro quente. Paçoquinha. Bis. Hum! Bolo de chocolate lá na ponta. E pão de queijo que a Lara ama. Olha, esse livro aqui que tá lançando hoje. A preguiça não mora mais aqui. E aí... Ai, que gracinha, Lara. A maquete. Ó, esse aqui, ó. Olha que lindo que ele é. Oi! Fala alto, que eu não escutei. Aquele que eu tinha na vida deles. Eu acho que elas não vêm, né? Elas não confirmaram. A Lara deu o convite pras amigas dela da escola virem aqui. Ó, aqui tem outros livros. Ó, João do Urso Filho. Esse a Larinha não tem. Onde Mora a Felicidade, ela tem. O castelo também. Os óculos do Invisível. Chegamos! Ah, tá bom. Vou lá. Tem alguém aqui que já tá muito empolgado, querendo levantar. Como que vai ser esse teatro, hã? Eu acho que você vai ficar quietinho, não vai? Vamos ficar quietinho pra assistir? Vamos? Gente, olha que gracinha. A casinha e tem ali uma caminha. Ó lá, tudo miniatura. Que coisa mais linda. É um peito. É um peito. Eu como outro qualquer. Ai, que preguiça. Bem, quase. O Pedro não anda muito animado ultimamente. Faz um tempo que o Pedro não tem sentido vontade de fazer muita coisa. Isso não é verdade. Hoje mesmo tive muita vontade de ligar pro Fernando. Que legal, Pedro. E ligou? Não. Nossa, só pensei. Ah, fora? Não. Depois. Ai, ai, ai. Eu te espero e me atento. Não deixe a preguiça mandar. Chamo o pensamento já. Pra me ajudar. Agora não. Então escuta a preguiça. Chamo já. Chamo já. Chamo já. Chamo já. Chamo já. Já. Tchau. Só quem quero vencer, eu vou vencer E essa calma que chora, faça isso, faça aquilo Sempre a manda, pensamento é muito forte Pode até me dominar, mas eu sou inteligente Não vou deixar, não vou deixar Ó, a Lara veio aqui conhecer o Pedro Oi Pedro, ó, o Pedro, gente, ensinou tanta coisa boa pra Lara hoje Tô muito encantada E sabia que o Pedro vai aparecer num canal e vai mostrar tudo o que ele ensinou? Aí eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, na descrição O vídeo que o Pedro ensina, tudo o que ele ensinou aqui pra gente hoje Tá bom? Aí vocês vão lá, clica e assiste, tá? Manda um beijo pessoal, Pedro Ai, que beijão, tchau Agora vai ter uma atividade onde elas vão construir o pensamento Como chama? Pensamento cóspio Acho que é isso Eu vou deixar porque ele já tá legal Ele já tá legal assim? Ó, então a Larinha tá passando a molinha primeiro Pra depois colocar as anteninhas Vim trocar a fraldinha de calamonita Que tá todo só, olha a mão Tava brincando com o pai dele, ó Pergunta onde? Não sei Olha a cor do tênis Tava limpinho também Você tava onde? Você foi pra fazenda? Foi? Uma meleca Eita, uma meleca de nali Deixa eu ver como ficou Ai, que fofo E já tá comendo a pipoquinha, que ela não é boba nem nada Quem? Olha a cacau Olha a cacau A cacau? A cacau? Vocês piscaram E eu já tô no supermercado A gente vai fazer um churrasco em casa E faltaram algumas coisas Vou comprar aqui correndo Nossa, meu bichinho tá arrastando o chão Consegui pegar tudo rapidinho Já aproveitei pra pegar umas coisas pras crianças também Ai, que o Giovanni fez com prontas Só que ele esqueceu Danone Os nossos ovos Colou um churrasco aqui Já acabou Já tá escurecendo, na verdade Eu tô aqui tomando o meu vinho E comendo as entradinhas do tomate Enquanto os homens vão comprar as coisas pra fazer pizza agora A partir desse momento eu vou filmar, entendeu? Que eu quero ver Porque eu quero ver o Giovanni e esse aqui, ó Fazendo pizza Pizza de picanha Já acendeu o forno Meu Deus Esse pessoal aqui tá profissional E a massa da pizza já tá Começando Olha isso, ó Eu acho que vai rolar, hein Vai dar bom Tô com bons pensamentos É, mostrei Não, se depender dele Da boa vontade dele Já tá feito E as crianças estão aqui, ó Corre pra um lado, corre pro outro Tô tentando dar jantar pro Lian Porque já tá tarde Ele não dormiu à tarde Mas ele fugiu de mim Adivinha o que ele tá fazendo? O que vocês estão fazendo? Pegando gelo, né? Olha lá, pegando gelo na geladeira É bom que vai cicatrizando a ferida dele Vamos lá comer, papá? Vamos lá, papá Vamos comer, papá Vem Olha só, eu perdi Eles pré-assando a pizza Olha isso Não é que deu certo? É a pizza O que você quer, Lian? Hã? Tá doido atrás da pizza Olha lá a pizza Queijinho Quer ver? Curioso Gente, isso não é uma pizza, entendeu? É um monte de recheio Com uma massinha ali por baixo Ela não vai comer, tá? O chefe capricha, tá? Pode vir que você vai pagar Mas você vai ter recheio Aqui é a pizza de 200 reais Olha lá Olha que bonito Hein, Lian? Que coisa linda E fica quanto tempo aí dentro? Duas horas Mentirosa É rapidinho E aí, Lian? Quer ver? Tá lindo Pera aí, o papai vai te mostrar, tá bom? Pera só um pouquinho Papai, ele quer ver? Vamos ver, olha Ó, o papai vai abrir Fica olhando Hum, derreteu Uau Primeira pizza saindo Olha Que maravilhosa Olha Até o lambido aqui Pra ver se tá bom Olha lá Os cantinhos torradinhos É porque a gente gosta de coisinha torrada Entendeu? Hum Olha aí, ó Deu só uma torradinha dos lados Mas tá bem bonita O Giovanni tá falando Não é o marido dela Olha, gente Só posso falar uma coisa A pizza tá muito boa E olha que eu não gosto de pizza Mas tá super aprovada E aí, galera Esqueci de filmar as outras pizzas Mas essa daqui é especial Eu tô filmando Tô fazendo todo mundo esperar Mas é de propósito, entendeu? Pra treinar a paciência no povo Olha isso O Guto que é o chefe que criou a receita Né, Guto? Explica aí, explica Quem executou foi o Thiaguinha Foi o Thiaguinha Esse aqui, ó Esse é o pito saiolo Não, chefe Não, super pito saiolo Não vou chamar de pito saiolo Não, super A base de vinho O que importa é o sujefe Se não fosse o chefe Chocolate branco Morango e coco É isso aí Bon apetit Parece que você prendeu ele no coração Ele não tá querendo subir na mão de vocês Ele tá duro Vai subir, vai subir Consegui Ele quer segurar, Marinho, um pouquinho Nossa, tá com medo Ele não quer ir pra mão do Lian Vai pra mão do Lian Peraí, coloca o beijinho em cima Vai, Lian Assim o tatu bolinha vai virar bolinha Ah, virou a bolinha Bolinha Tá quase virando bolinha Ele ficou com medo Tá se protegendo Ele fingiu o moço também, sabia? Sério? As patinhas ficam paradas Olha lá Tá vindo de moço Pra gente não fazer mal dele Agora bota a sua mão Pra você ir lá e levar ele lá pro jardim Leve ele lá pro jardim Devolve ele lá, filha Na grana Como que é? Só me jogar ele na grana Olha, olha, olha 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 Vamos lá que você irá morrer Tchau, tatu Tatu, sai Tatu, sai Tatu, sai Acho que gostou de mim Meu beijinho de cima Provavelmente Deixa ele, tá? Lian, não, não Deixa ele Bom dia, pessoal Vocês passaram o final de semana inteiro com a gente, hein? E hoje A gente vai fazer as malas das crianças Porque elas vão viajar sem papai e sem a mamãe Vão ficar um tempo fora, né? Preparando aqui meu coração Ai, Deus Pra onde será que eles vão, hein? Não percam o próximo vlog, tá? Pra vocês saberem Um beijo Se vocês curtiram, dá muito like E nos vemos aqui no próximo vlog no canal Tchau Amo vocês Tchau